E aí, meus engenhocas, tudo beleza? Tudo tranquilo? Você está aqui no canal do Teles Engenhocas. Aqui você aprende tudo sobre elétrica de graça. Ou melhor, em troca de um like. Beleza? Deixa seu like aí já para começar, para ficar animado. E quero te falar sobre a altura da caixa de disjuntor e a posição de colocar na planta baixa. Tá? Então, vamos para o vídeo. Então, meus amigos, montei aqui esse painelzinho para poder estar passando aí o conhecimento sobre elétrica, caixinhas, caixinhas de tomada, caixa de disjuntor, e aí interruptores, interruptor paralelo. Vamos fazer uma série de vídeos aqui. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e já ativa o sininho, porque aí você recebe cada vídeo que apareceu aqui no canal. E já tem inúmeros vídeos de elétrica e outras coisas. Então, é o seguinte, vamos lá. A altura da caixa de disjuntor. A NBR, a norma regulamentadora brasileira, não padroniza a altura da caixa de disjuntor. Não existe um padrão para a caixa de disjuntores. Porém, você deve colocar em uma altura acessível, que fique fácil de fazer manobras, de desligar um disjuntor quando preciso. É comum encontrar as caixas de disjuntores na altura entre 1,50 e 1,60 do piso acabado. Lembrando, tá? Lembrando que se você estiver fazendo enquanto está no contrapiso, você já deve deixar aí a consideração do piso acabado e deixar a caixa de disjuntores. Quando você tem uma caixa de disjuntor de tamanho menor, igual essa daqui, você pode colocar no eixo, no centro da caixinha, em torno de 1,50, 1,60, como eu já fiz a medição aqui do piso até essa altura, já até demarquei. Quando você tiver uma caixa de tamanho maior com... Aqui eu estou com um trilho só. Só um trilho de disjuntores. Mas aí tem caixas de tamanho maior, com dois trilhos, com três trilhos. Então, você deve começar... Quando ela for maior, você deve começar a parte de cima dela em 1,70 e aí o restante fica para baixo, tá? Antigamente, lá no começo, o pessoal tinha uma mania de colocar a caixa de disjuntor lá no alto, que era para as crianças não ficarem desligando, tá? Mas esquece isso. Isso é passado, tá? A caixa de disjuntor tem que estar acessível. Ela tem que ser fácil de desligar quando necessário. Então, se for uma caixa pequena com trilho só igual esse aqui, você pode colocar na média de 1,50, 1,60 no eixo, né? No centro. Ou, se a caixa for maior, você deve começar a parte superior dela com 1,70, o restante da caixa pode ficar para baixo. Beleza? Vamos falar na posição na planta baixa, ou seja, na construção. Qual a posição... Aonde que eu devo deixar a caixa de disjuntores? Então, eu estou aqui com essa planta baixa para exemplificar. E temos aqui um salão, né? A sala aqui. E temos a cozinha. Aqui temos uma saída, certamente, para a lavanderia, né? Essa planta eu peguei na internet, só para mostrar aqui para você. Aqui nós temos o corredor e temos o banheiro. Temos o banheiro social aqui. Temos o banheiro social, né? E temos aqui outro banheiro, que é da suíte. E aqui temos dois dormitórios, dois quartos, certo? Então, onde que eu devo deixar aqui a caixa de disjuntor? Você deve deixar a caixa de disjuntor, de novo, num local mais acessível, tá? Seja fácil de você acessar quando precisar de fazer uma manobra. Só que você também tem que pensar a distância da rua, do medidor, do relógio, né? Do medidor de energia. Por quê? Se ficar muito longe, você vai ter um gasto aí, né? Com cabos, porque os cabos que vêm do medidor, tem que ser cabos grossos, né? Geralmente, aí, em torno de 10 milímetros ou 16 milímetros, né? Geralmente. Só que também você tem que pensar um local aqui dentro, na residência, que fique mais próximo das cargas maiores. Aonde que tem as cargas maiores? Na cozinha, nos banheiros e lavanderia. Nesse caso, certamente seria aqui fora. Tem uma porta aqui da cozinha saindo e certamente a lavanderia seria aqui fora. Então, o local bom nesta planta aqui, de deixar a caixa de disjuntor, é nessa região aqui, onde concentra os banheiros, cozinha e lavanderia. Você não é ideal deixar atrás das portas, porque tem que ser num local de fácil acesso à caixa de disjuntores. Nesse caso aqui, seria ideal deixar ou aqui dentro da cozinha, na parte de dentro, nessa parede. Porém, você tem que pensar se vai ter armário. Se for colocar armário nessa parede, então já vai ficar difícil com a caixa de disjuntor. Então, nesse caso, seria mais viável deixar aqui no corredor, próximo da cozinha ou próximo aqui dos banheiros. Porque aí você vai ter cabos grossos saindo para alimentar chuveiros. Você vai ter bastante circuito aqui na cozinha e um circuito atravessando para chegar na lavanderia. Então, esse é o local ideal nessa planta. Quanto ao dormitório, não se preocupe, porque dormitório geralmente são cabos mais finos. Então, você vai ter uma economia aí nos cabos de condutores elétricos. Certo? Então, esse é o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever e ativa o sininho. Eu já fiz um vídeo aqui anterior falando sobre a altura de caixinhas de tomadas e interruptores. Vou deixar aqui na descrição, aqui abaixo, o link para o vídeo anterior. Beleza? Deixa seu like aí. E obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo.